O sorteio da Quina já vai começar, fique de olho na sua aposta e boa sorte! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número, bola rosa 66. Rosa 66. Bola marrom número 74, marrom 74. Foram sorteados os dois números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola branca número 20, branca 20. E aí está marcando loterias caixas, já pensou? Bola preta número 17, preta 17. E agora, o quinto e último número da Quina. Bola preta número 57, preta 57. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.990 da Quina. Confira comigo, 66, 74, 20, 17 e 57. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da Quina, realizado, validado por nossas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Aqui.